A CIDADE NO BRASIL 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 Volta Ashley Pode parar por aí Leon Não vai querer que eu use isso Né? Bom, depois de seis anos Essa é uma bela saudação Ada Você não parece surpreso Interessante Tenta usar facas na próxima Funcionou melhor de perto Nada mal Bem elegante Trabalhando pra quem dessa vez? Ah, Leon Você sabe que eu não saio contando Deixa a garota Ela já era, não tem volta Se você for embora agora Quem sabe Talvez viva pra me ver de novo E aí eu posso providenciar a saudação Quem sabe Acha que vou desistir assim tão fácil? Certo Que tal a gente continuar essa discussão depois? Eu não esperava mesmo te encontrar aqui Eu não esperava mesmo te encontrar aqui Pô, Leon Pela amor de Deus, Leon Foi mal Eu já cansei de vocês Não se aproxima Não se aproxima Eu posso te machucar de novo Eu tô com tanto medo Quando aconteceu Eu não era mais eu mesma Eu era outra coisa Deve ter sido aterrorizante Eu sei Você também Tudo bem ter medo, viu? Mas não dá pra fugir Você tem que seguir em frente A gente vai superar Juntos Eu não sei se eu consigo Consegue Só me avisa antes De me esfaquear na próxima, tá? Leon Valeu Luiz Cadê você? Perdão, eu fiz besteira Resgate-me, príncipe encantado Vou te mostrar o encanto, amigo Vem! Tô no salão de baile depois do pátio Não se atrase pra dança Não dá pra acreditar Não dá pra acreditar Ele tem isso Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruza a sangue e ensina a minha cruz Não dá pra acreditar Ah, rapaz Leon, as escadas Leon, as escadas Leon, as escadas Pra trás Por aqui E lá ele Corre Vai 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 Carra Meu deus do céu E aí, a gente não vai rogar não? Ah, que bom. Eu não vou passar essa fara difícil. Minha filha, fica na porta assim não. Vai que dá uma facada aí e tu... Nossa, pega nas costelas. Me espera, Leon. Tá. Sejam bons cavaleiros e fiquem paradinhos. Eu tenho que passar de um... Oh. Leon! Ashley, você tá bem? Tô. Me dá um segundo, eu te tiro daí. E aí? Tenta isso. Consegue descer? Eu te pego. Acho que sim. Nossa, o Verdugozão aí. Ih, lascou-se. E aqui o Leon não erra, né, mano? Merda. Que isso? Não falei isso. Então, o que aconteceu com o âmbar? Desculpa. Nada ainda. Mas o meu ajudantezinho tá causando uma bela comoção. Tudo vai dar certo no fim. Desde que você mantenha seu cachorrinho sob controle. É um bom garoto. É um bom garoto. Previsível. Certo. Fique com ele. Mas não venha chorar pra mim se for mordida. Leon, mudou de ideia? Ainda. Caso não tenha mudado, uma dica pra você. Parece que algo grande tá pra acontecer na Sala do Trono. É difícil bancar babá, né? Aí. Ada. Ada. Perfeito. Ashley! Leon, para! Não! Não chega perto! Se machucou! Cuidado! Por favor, prossigam. Não resista, querido. Só vai fazer o sofrimento piorar bastante. Arrastrado, por favor. Por favor. Seus doentes! Aqui nos despedimos, Sr. Kennedy. Seus doentes! Ah, mano, cadê o... Parada que te aperta, mano? Nossa, que saudade. Era quadrado, X, L1, R1. Minha caverna. Minha caverna. Aguenta firme, Ashley. Eu vou te buscar. Oh, byá! Agora. Por favor. Opa. Por favor. Tomei a assa! Até que enfim. Certíssimo! Não morreu como eu tiro de bazooka. Tô puto ainda. Gordeirinho Patete. Seu sofrimento pode acabar. Assim como foi para nossa nova filha. E se uniu a todos nós em comunhão. E agora é carne da nossa carne. Sangue do nosso sangue. Teu fiel discípulo mostrará a ela o caminho. Agora vamos. Ministre a salvação a essas crianças desgarradas. Como quiser. Faça um preço, camarada. Tchau, tchau. �се o papo. थोंदर्णर्ण्ण्टョ 2 Rion! Por aqui! Boa! Entrega! Com o pretentinho, só pra você! Rion! Atira! Atirei, ó! Beleza! Bem como planejado! Tá? Vou acabar com este caso! Bora! Bora que... Ó! 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 Olha lá, ele! Êêêêêê! É! É! Quem conhece a gente? Já falei? Isso... Faz eu me sentir melhor! Fala a verdade uma vez pra variar! Nos iluminados! Eu... Eu... Trabalhava pra eles! Viu? Agora sim! Ajudar vocês não compensa o que eu fiz! Eu sei! Mesmo assim... Eu não quero que mais ninguém se machuque! Nesse caso... É melhor levar mais a sério! Palavras rudes pra um escordeiro! Acabalhavam com os iluminados! A gente saiu daquele buraco! O ar fresco nos chama! Puffin! Porque... Como chegamos até aqui... Sabe que estamos quase... Quase o quê? Luiz! Há quanto tempo, novato! Major Krauser? Que merda é essa? Por quê? Recuperando bens roubados... E... Exterminando umas pestes no caminho! Trabalho simples! A Ashley... É você! Se você aprender rápido... Eu não te ensinei... Vacas são mais rápidas! E... Major! Agora eu lasquei pra você usar a faca! Agora eu lasquei pra você usar a faca! Agora eu lasquei pra você usar a faca! A gente... A só começando... Novato! Ah lá é ele! Ó tem uma aula! Aquele culto tá te controlando! Isso não tem nada a ver com eles! Eu sou um homem livre que fez uma escolha! Não tem nada a ver com os eram! Capete! Espera aí... Major, você não está pensando direito Ah, estou lúcido como nunca disse Agora concentre-se e mostre-lhe o que é capaz Lerdo Um soldado dentro de você Por que trabalhar para esses malucos? Por que? Você esqueceu do que aconteceu há dois anos A Operação Javier A Operação Javier Minha cidade inteira Dizimato Eu não estou perdo, tentou acontecer Cara, que legal, velho Não, 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 não Eu entendo O que aconteceu foi imperdoável Agora é sério, novato Você não mudou nadinha Mas que decepção A coisa está feia, hein, amigo? Uma grande perda para as damas do mundo Não fala Toma isso A chave do meu laboratório Vai lá Retira esses malditos parasitas Ajuda O Ashley Sabe Eu fiz muita merda na vida Mas agora O que você acha, Leon? As pessoas podem mudar, né? Você foi um bom cavaleiro Don Quixote Leon, só tenho tempo para falar uma vez Então atenção Levaram sua amiga para o topo da torre do relógio Se você correr Talvez fique antes que a transforme em um deles Ah, então você não é tão desalmada Acho que eu devia ficar grato É, devia Lá está a torre do relógio Aguenta firme, Ashley Você é mesmo persistente Senhor Kennedy Mas receio que sua jornada acabe a ti Expulsem o intruso Então Entreguei a garota a você Como prometido Diga ao nosso senhor Para não se esquecer Da lealdade de seu servo Ramon Ashley Bill Tão tolo Senhor Kennedy Receber a graça de Lord Sadler Você fala demais Seu fuga Seu vira-laça Párfaro Vou mostrar a você O poder que meu mestre me concedeu O poder de seu O palco está pronto para o ato final Seu vira-laça Deixe-lhe o papo O poder que meu mestre me comparem O poder de seu Growsy Aonde você pensa que vai com ela? Ai... Merda Procurando algo? Oh A CIDADE NO BRASIL Bracken City Sabe, depois do incidente, o mundo mudou. Você salvou uma pessoa e outras sem boi. Acho que eu mudei também. Você? Leon S. Kennedy? Você não mudou. Só acha que mudou. Lá vai a pergunta. Você mudou, Aida? Ou tá tentando me usar de novo? O que você acha? Chegamos. Não pensa demais, bonitão. Até mais. É sempre assim. Vai, Elix. Pô, então. Fala do... É o The Last of Us pirata. Boa. Mas que caralho é isso? Vai. E aí? E aí? Tchau. Tchau. Pesli. Merda. Pesli. Você vai ficar bem. Leon? Leon? Desculpa o atraso. Não. Obrigada. Você trouxe o remédio bem a tempo. Pode levantar? Cadê o Luiz? Ele se preocupou com você. Até o fim. Vamos. Não temos muito tempo. Vamos nos livrar disso. Pelo menos. Eita, responde. Tem um laboratório onde dá pra tirar os parasitas. Eu tenho a sensação de que você sabe onde é. As instalações mais importantes ficam no santuário no topo da montanha. Eu olharia lá. E da enciclopédia. Prazer ajudar. Você me deve uma. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. E aí fica. Ficou. E aí fica. Ficou. 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 E aí fica. Sério mesmo? Ficou. Quem disse que a primeira filha não sabe fazer alguma coisa? É o que ensinam pra criançada hoje em dia. Nunca ouviu falar de autêntico? Volta! Meu Deus! A gente trabalha bem junto, né? Acho que sim. Né? Quem sabe um dia eu não veria gente como você. O que você acha? Podemos proteger os Estados Unidos de ameaças. Ah, é? De qualquer forma, temos que sair daqui primeiro. Como você é sem graça. Agora vai ter um boss aqui. Não vi nada. Próstem-se. Eis o nosso corpo sagrado. Nossa providência divina. E logo uma profunda bênção a todos. Bem-vindos, meus filhos. Ei, amanhã. Eu sou o Oswald Sapper. O porta-voz do nosso senhor. Vai pregar pra quem liga. Cordeiros tolos. Por que recusam a... Agora? Agora? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Doce menina, não resista. Perdoa esses pecadores perversos. Meu fiel discípulos ministrará sua penitência. Criança, não precisa ter medo. Entregue o seu código. Cara, ele é fiel. E se me perde todo o homem. Tava travada. Seu canalha. Parabéns por chegar até aqui, recruta. Preparei um campo de batalha adiante só para nós, soldados. Carregado pelo sangue de gerações, por centenas de anos. É o lugar perfeito para dar um fim ao que aconteceu dois anos atrás. Parabéns. Carregado. Hum, típico de você. Nunca teve bom senso mesmo. Ah, enfrentou o Krauser já? Caralho. Você acha que eu vou deixar você sair daqui vivo? É mais ingênuo do que eu pensava. Você não pode salvá-la, nem ela, nem ninguém. Bicho, os regenerators são doidos demais, né, pô? Isso, tu viu, pô? Viu, pô, bicho. Aham. Vingança? Você acha que eu estou fazendo isso tudo por vingança? Não é essa a razão disso tudo? Sabe, naquela selva eu tive uma epifania. O que mais importa no mundo é o puro e imaculado poder. Os iluminados me deram isso. Você sempre foi um papá. Beca. Mas pelo menos tinha um código. Tinha honra. Olha só você agora. Chega de nostalgia. Saia daí e atire, soldado. Melhor subir, escruta. Como se eu tivesse escolha. Ele está te matando. Acabamos aqui, Grouser. Já falei. Eita, agora vai vim o... De novo. E de novo. Eita. Olha o Esker. Nossa. Nossa. Eita fila, é focazão. Você morre demais Para fazer o que é preciso. Essa é a diferença entre você e... O jogo ficou top pra cá, né? E... Salvado. Minho novo. Vou te dar um tiro de bazuca, vai chorar. Nossa, caiu. Hora de terminar o seu treino. Eita, primeira pessoa. Ah, tá. Vê se a gente dá tristeza. Merda. Ixi, agora eu fiquei confuso com o suco na frente, por favor. Eita, porra. Ele transformou os dois braços. Hora de o pupilo dar a aula. Eita, porra. Vem, do bato. Tudo o que ele já foi. Força. Os braços não conseguem proteger nada. Que isso? Desse jeito, não vai sobrar nada pra proteger. Um dia você soube disso. É aí, cara. Fica perto e me dá uma mãozada agora que... Fiquei triste agora. Agora eu sei. Boa, parou, hein? Boa, parou, parou, parou. Sim. É isso mesmo. Eu te treinei bem. Eu te treinei bem. Eu te treinei bem. Eu te treinei bem. É cara, agora tu vai enfrentar o Saddler, né? Agora é. Eu acho que depois dessa parte aí, não sei se eles adicionaram muita coisa de fases. Esse é o capítulo 15? Esse é o 14, eu acho. Ah, então ainda vai ter fase ainda. Eu acho que... Não, não diga, velho. Pega a cabeça abaixo! 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 Não! Pega a cabeça! E aí Mas é tenso né velho, só tem que chegar correndo, correndo, correndo Ele é de cara pra mim, é que tu tá usando uma arma É Bicho, depende, é moeda dinheiro ou é umas moedas que tu bota na... É a máquina, tem uma maquinazinha que tu bota as moedas e tu pega o chave e vira em um Preço, 400 gente, é só... Calma aí Foi nem que ele tava fazendo mais Voltei, ai O Batata Kamikaze, velho Voltou doendo, foi o Batata Ai, voltei, ai Bicho, o Batata gira tanta câmera que o ratão é tonto aqui assistindo Já estamos todos interligados pelo corpo sagrado Escora sua carne Batata, tu tem que usar mais a faca, Batata Esse negocinho Deixa eu ver, tu tá no capítulo... Tu tá no capítulo 13, né Wade? Eu acho que era no 13, se não me engano no 13 O que é o que é o que é o Carlisier? Eu só preciso da... Eu só preciso da... O Salazar, pô Eu matei o... Eu matei o Salazar, ai... Salvei o jogo Não sei se foi o 12 A, esse é o 13 mesmo A, esse é o 13 mesmo A, esse é o 4 do Carlisier Não vem a parte do Carlisier Não vem a parte do Carlisier agora É Vira a aliança! P*** bicho chato no intenso. Tu vai ter raiva ali. Imagina. Bicho, a briga de faca é legal demais. É. Ai tu vai ver quando ele virar um bichão lá. Pô, eu odiei o Capitulo 11 com o Louis, velho, naquele carrinho. Puta que parei, é muito chato, velho. Eu achei legal, pô. Bicho. Eu achei muito legal. Eu morri um monte de vezes, assim. Eu morri acho que umas três ou quatro vezes, mas... Bicho, legal. Muito legal. Aqueles dois brigantes lá, pô. Consegui derrubar os dois lá na lava lá. Primeira morte ainda, hein. Primeira morte, Batata. Bicho, tu tá melhor que eu, cara. Droga. Ai, primeira morte, velho. Acontece, meu rei. Acontece. Cara, no intenso é assim mesmo, velho. É. Mas aí que tá a graça do jogo, né, cara. Se fosse fácil, eu não teria graça. Se fosse fácil, eu não teria modo insano. Nossa. Que profissional, cara. Depois disso é o profissional. Porra, Batata. Esqueci treino. Chegando no profissional, tu pode usar teus itens lá todos. Chegando no profissional, tu pode usar teus itens lá todos. Eu vou pegar as patas que eu não treinei. Caralho, tu perdendo camisa. Eu, eu... 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 Eu vou morrer já, que porra é essa? É porque tu tá muito kamikaze, cara, tem partes que tu tem que entrar na máspiota Tô simpada Que perda Não, aí tu não tem defesa não, sem a faca tu... É uma delícia, cara Faca do Krause é a que mais aguenta a porrada do Krause Tem que usar a faca melhor, velho Aquela é a definitiva do jogo, né? Eu acho Não, a definitiva é a que tu zera, ela fica infinita Ah é? É A do Krause só aguenta a porrada mesmo, aguenta mais porrada que as outras Mas a que tu zera não é porra que ela fica infinita Entrou Manda foto de agora, manda foto de agora Manda foto do pé, batalhente O que? Já vai ser É Fecha E clique Olha Entra boneco suja Você foi a sua refeição Você ia parar Você vai para casa a salto E lá vai. E lá vai. E lá vai. Fiz. É, fiz isso. Consegue levantar? É o mapa? Sim, eu achei. Segundo ele, dá pra sair indo por aqui. Aí, somos uma equipe, né? Se continuar assim, eu fico sem emprego. Então, tudo isso aqui, removeu os parasitas, foi o Luiz? Pois é, estamos vivos, graças a ele. Olha, Leon, aquela é... Ainda. Não, não. Ele acha que vai me expor. Fica aqui. Eu não vou demorar. Tá bom. Nossa, é bom de mira, hein? Aí é bom de mira. Ah, é doido, hein? É o Batman, essa menina, o Spider-Man, tudo junto. Seu renegado filho... Você rejeitou... O corpo... Sacrado... O glorioso sol... E se humilha todos nós. Você precisa... Dei a solução! Uai, ficou do mesmo jeito? Tá bom. Ih, Cedro. Boa! Boa! Mas já? Ah, bom. Tô de saco cheio dessa merda. Que isso? Ah, Leon. Vai ser batata. Ai. Ah, agora o pau vai comer. Meu Deus, o caba lá, velho. Meu Deus, o caba lá, velho. Vou te dar um corpo sagrado. Que isso? Olha o louco, mano. Olha o louco, mano. Boom, mano. Cego. Capete, mano. Caçambola, amigo. Caçambola, amigo. Luiz e eu tínhamos um acordo Não se preocupe, eu vou cuidar bem dele A carona chegou Você vem? Acho que a gente sabe muito bem É aqui que a gente se separa Entendi É melhor se apressar Joga o DLC Nossa, é isso aí A boz Agora com o headset é o melhor que o meu Leon Leon Está com ciúme? Pega na mão e assume Acabou-se Quem é ela? Para onde ela vai? Para ela Agora Agora Bora morrer em cima do Skio Ele Nossa E aí E aí E aí Ela nem caiu! Ih, não gostei não. Isso eu acabei. Ai, sei lá, isso foi insano. Missão cumprida, né? Missão cumprida quando estiver em casa. Obrigada por me salvar. Não há de que. Sabe, posso te elogiar pro meu pai. Te pôr pra ser meu guarda-costas se te interessar. Você não precisa de mim. Já provou que sabe se virá. Mais uma aula de segurança com faca cairia bem. Bem, vamos pra casa. Ah, meu Deus do céu. Condorun? Ninho pra Condorun. Tá me ouvindo? Responda! Eu disse responda. Isso tá ligado? Leon! Leon, vocês estão bem? Cadê vocês? Responde! Reded Evil 4. Cara. E jogo. E açougueiro apô? Que jogo? Que jogo? E açougueiro apô? Que jogo? Que jogo? Que jogo? Que jogo? Que jogo? E açougueiro apô? Que jogo? Que jogo? De novo? Que jogo? Que jogo, que jogo. É... Brincadeira, porra. Brincadeira. Pra mim já é goti. dito e feito, acabou. Olha os cedras ali, pô, o salazar, olha os moleque ali pegando o pessoal que era de tranqueira. As plagas. Me transfere. Eu obtive o âmbar. Excelente. Só uma pergunta. O que você planeja fazer com isso? Eu não pago você pra fazer perguntas. Você só precisa saber que um novo dia está raiando. Uma centena dará a vida para que um possa viver. Eu estou acelerando essa mudança. Então, estamos falando de milhões de baixas. Bilhões. dois. Que ambicioso. Vamos mudar a rota, agora. dois. 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 um... dois. 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 um... Amém.